Tá bom, quase. Policiais, apostos. Três deles. Ah, a partida, né? Teve jogador se estranhando e cartão amarelo pra todo lado. Árbitro sinalizando dez minutos de acréscimo em vez de um. Gol, gol, gol. É verdade, teve um. No finalzinho do segundo tempo, Caio aproveitou a saída do goleiro e fez Autoesporte 1, com vaga para a Copa do Brasil 2012, 3 e 0, placar final. Vamos trabalhar durante a semana e agora temos que reverter esse resultado. O empate, a gente classificava em primeiro, mas agora não adianta. Como se diz, chegar aqui e tá se lamentando. Agora temos que trabalhar, levantar a cabeça, olhar onde erramos pra conseguir o objetivo, que é agora tentar ser campeão. Buscamos um objetivo, o objetivo foi alcançado, que era colocar essa equipe o ano que vem na Copa do Brasil. Agora é ter calma, tranquilidade, temos agora iniciar uma outra decisão, que é justamente pra finalizar a Copa Paraíba, quanto a grande equipe novamente, que é o 13. Ter uma semana de trabalho pra que a gente possa aí ver a nossa melhor formação. As finais da Copa Paraíba entre Autoesporte e 13 serão nos próximos dois sábados. O primeiro será em Campina Grande e o segundo aqui em João Pessoa. Como o 13 foi campeão paraibano, independente do resultado, as duas equipes vão representar o estado na Copa do Brasil do ano que vem. E logo depois da confirmação do Autoesporte na Copa do Brasil, um grupo de torcedores alvirubros, olha só, fez o maior barulho na Praia de Itambaú, próximo ao Busto de Itamandaré. A animação era inversamente proporcional ao número de pessoas. Tá vendo aí? Valia até megafone pra anunciar a classificação do Autoesporte.